Sou um koala Tenho jeito de ursinho Por isso agora, amiguinhos Como eu sou, eu vou contar Não debo água Adoro folhas de eucalipto E é assim que me divirto Comendo folhas sem parar E na barriga Para carregar seu filhotinho Tenho uma bolsa do jeitinho Que é onde ele gosta de ficar Dizem também Que ele é um tal de marsupial Mas é que pra nós até prefiro Que me chamem de koala É mais legal Sou da Austrália E lá meu nome quer dizer Aquele que não bebe É isso aí É isso aí Eu sou assim Ele é assim Muito prazer Sou um koala E aí Eu sou um tal de marsupial E aí Eu sou um tal de marsupial